Você falou bolinho? Não vou voar! Cheguei em castor no chão! A cueca tá marrom! Não, eu ganhei assim! Da água não é branca? Legal, né Dugu? A minha é? A minha é? A minha é branca? O que parece bolha? Fizendo é da água, né? Olha, não vai aparecer! Tá fofo! Tá fofo! Vamos ver o que você tem que fazer! Vai falar no mesmo lugar! Eu vi ó! Ai! 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 Vai! Tchau! É? Tchau, quem? Quem? Vai, tê-tê! A água, tá quente! Tchau, tchau.